E agora a gente vai para o quadro Doutor Responde e o assunto é lipo HD para as pessoas que estão um pouco acima do peso. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, a pergunta é o seguinte. A lipo HD pode ser realizada em pessoas que estejam um pouco acima do peso? Quem responde essa pergunta é o doutor Saulo, cirurgião plástico. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maíta. Obrigado por mais esse convite. Maíta, a lipo pode ser realizada sim em uma pessoa que esteja um pouco acima do peso. Porém, é necessário que essa pessoa esteja dentro do IMC limite de 30, que seria o limite do sobrepeso. Ela não pode estar na obesidade, na faixa de obesidade. Porque se ela estiver na faixa de obesidade, a quantidade de gordura a ser lipoaspirada, ela vai ultrapassar nosso limite de aspiração. Então, o resultado vai ficar limitado pela quantidade de volume que podemos lipoaspirar. E não vai ficar a contendo do paciente o seu resultado. Então, é necessário que o paciente perca peso antes, para que ela consiga obter um bom aspecto final na cirurgia. Aí, com a prática de atividade física, uma organização principalmente no seu planejamento alimentar. E podemos também ajudar o paciente, entendeu? Com alguns medicamentos que auxiliam no controle de peso. Ok? Agradeço mais uma vez pelo convite. Um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Saulo.